Olá pessoal, bom dia. Somos Adriana e Paulo do canal Mudar o Roupa e a gente está em Arraial do Cabo. Hoje a gente está indo embora para casa, está terminando uma viagem de 15 dias que a gente fez em Porto Seguro e Arraial do Cabo. Todos os vídeos anteriores eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal e vem acompanhar com a gente. Fazer um pão com ovo para a gente, reforçar um pouquinho o café da manhã porque a estrada vai ser longa. Vamos lá. É a hora de ir embora minha filha. A gente manda um café um pouco forçado. Daqui a pouco a gente vai ter que desmontar tudo. Vamos pegar a estrada. Guardar tudo no carro. Essa parte é cansativa, é difícil. Agora a gente já está arrumando aqui as coisas para colocar no carro. Vamos ajeitando, colocando nas bolsas. Essa daqui eu coloquei as bolsas com comida. Essa aqui é a bolsa com utensílios, tem prato, copo, colher. Tem algumas coisas aqui ainda. Tô dando uma ajeitada, uma limpadinha e vamos pôr no carro. Essa daqui eu vou pegar esses passos aqui. Tua para todo o dia. Comitindo o tralde ou oitamento com uma teagra, ele está lá no carro. Tão me separado. Comitindo as bolsas. Tão me separado? Você vai acabar? É, vai acabar. É. Sim. É porque ela tem que deixar o máximo possível ligada, né? Abertura... A gente tá levando camarão congelado. Abertura de carne. Não, do outro lado é mais fácil de eu abrir, não é? Sei lá. Não, do lado direito. Abertura do seu lado. Tá. Cama tá montada lá, qualquer coisa é só dormir. Agora eu te desmontar a barraca. Já tomo craque, né amor? Sim? Vamos ver, né? Ah, pode desmontar, acho que é mais fácil aqui pra montar. Aperteirar a barraca. Aquela barraca tem três tamanhos, cadernos e bolsas. Cabe. Caraca. É um buraco que eu perdi. Até que essa bolsa de mão é muito injusta, né? É. Ah, é? Tem uma outra que a gente tem da queixo que é menorzinha. Nossa, tem que apertar bem ela, vamos poder caber de novo na boca. É, a nossa tem que apertar, a gente tem que caber na boca. O carro dele vai igual ao nosso, mas ele tem aqui. Compramos bagageiro, mas continua em um lotado. Quanto mais espaço a gente tem, mais coisa já. Mais coisa leva, né? Agora são 10 horas e a gente está saindo aqui do Campo em Amendoeiras, em Arraial do Cabo. A gente está indo para casa. Hoje é o último dia da nossa viagem, o último dia de férias. E a gente vai passar pela cidade do Rio. É sempre um pouquinho tenso, né? Passar pela cidade do Rio. Passar pela ponte Rio-Niterói. Mas vamos lá, já é a nossa segunda vez fazendo esse trajeto. Amor, segunda vez fazendo esse percurso. A minha primeira foi bem tranquila. Foi bem tranquila, a gente estava mais tenso na primeira do que a gente está agora. Mas agora, como a gente já passou lá uma vez, foi bem tranquilo. Primeiro pedágio de hoje, 17h20. Aqui os pedágios são bem carinhos. Finais de semana é mais caro. Ui, 28,70. Ué, o que aquele outro lá atrás, o preço? Diz. Bom, vamos ver ali a hora que passar o preço que vai ser. Não entendi. Será que aceita cartão? Vai que aceitar? Vou ver se aceita cartão. Ah lá, aqui aceita cartão por aproximação, débito ou crédito. A maioria dos pedágios agora aceita. O GPS está mandando a gente vir por Magé. Então a gente não vai passar pela ponte Rio Niterói. Eu não sei porquê, não sei se está com alguma interdição, alguma obra, alguma coisa. Mas no GPS aparece que tem alguns trechos da BR-116 que está interditada. Então a gente vai aqui por Magé mesmo. Apesar de ter visto no Google que por Magé, às vezes é até um pouco perigoso. Porque tem congestionamento. E nos congestionamentos, às vezes tem furtos, assalto. Mas vamos lá, vamos seguir. E aqui a gente está pegando um congestionamento um pouquinho antes de chegar em Magé. Está bem cheio, está parado. Eu acho que é a obra. É a obra que está tendo aí? Tem, deve ser. Então, olha, está bem parado aqui. Se bem que passou... Que carro que foi que passou, pitando? Ambulância? Não passou aí. Olha, está ouvindo? Está lá para trás. Estou ouvindo uma sirene. Eu não sei se teve algum acidente aí para frente. O que foi? Ela vai passar a polícia. Ah, é polícia. Eu não sei o que aconteceu aí para frente. Vamos ver. Aqui a gente já está indo no sentido Magé. Por enquanto, aqui a estrada está tranquila. Olha. Aqui eles falam que tem estrada do contorno. E aqui é porque contorno viu. É. Deve estar tendo óbvias, coisas lá. Então o GPS mandou por aqui. E quem a gente não conhece, não está passando pela primeira vez. Então a gente informa se é a estrada da rua, como é que é. E a gente fala para vocês. Igual que está tranquila. Quando a gente coloca no Google para pesquisar o caminho para vir para o Rio, daí tem depoimentos das pessoas falando que por Magé a estrada é muito ruim. E às vezes tem congestionamento. E nesses congestionamentos acontecem os assaltos nos carros, né? Na rodovia quando o trânsito para. Vamos ver como vai ser. Mas aqui por enquanto o trânsito está tranquilo. Ali atrás estava tendo obra na BR-101. Mas passou pela obra, já ficou tranquilo aqui. Essa daqui é a BR-493, estrada do contorno. Primeira vez que a gente passa por ela. Infelizmente a gente fica meio tenso, meio nervoso. Porque pelas notícias que a gente vê na mídia, às vezes nem é tanto quanto passam. Mas o pouco que aparece a gente fica um pouquinho de medo. Mas, e o moleque? Eu acho. Não sei o que parece. Uma vez ou outra acontece o pessoal vendo as notícias. A mídia com certeza sempre aumenta. Olha o que tem acontecido. Por exemplo, o que passa aqui para o salto aqui. Só não ficar pensando. Curtindo a viagem. Conhecendo o caminho novo. Lendo. Tem um pedágio aqui nessa estrada. Eu penso. Não é? Aqui vai ter que sair aonde, sei lá. Não sei. Veremos. R$19,40. Puta merda, R$19,40. Gente, os pedágios do Rio são os mais caros que a gente já pagou. Né? Meu Deus. São Paulo tem até alguns caros. São Paulo tem alguns que são caros, né? Que nem aquele na Dutra, que é ali perto de Pinda. Aquele ali acho que é o mais caro que a gente paga lá. Deus vai para Tampouca. Deus vai para Tampouca. Olha, R$19,40. Deus do céu. Aqui também vai para Petrópolis. Aqui já é Magé. Eu não sei qual lugar, né? Que o pessoal fala que é mais perigoso. Bom, a parte da rodovia. Até agora a estrada está boa. É, a estrada por enquanto está boa. Estrada pedagiada, teoricamente, deveria ser boa mesmo, né? Boa, lógico. Ah, ainda é um pedágio caro ainda. Ninguém pode falar que o pedágio é barato. Por quê? É super caro. Acho que foi o pedágio mais caro que nós pagamos. E aí, que do outro? O outro era R$17,20. Esse foi R$17,20. Peraí que tá vendo. R$17,20. Esse foi R$19,40. O pedágio mais caro que nós pagamos. Nessa viagem. Nossa, a gasolina R$5,59. Nossa, dessa vez a gasolina aqui no Rio não tá mais caro que São Paulo. Sempre é bem mais caro, né? É barato. Eu sei como é que tá lá agora. Você baixou lá também, mas... Ah, o louco. A gente veio, mas tá mais caro que ele. Tava R$5,75 nós pagamos, né? Eu acho que as avaliações que a gente viu no Google devem ser antigas, devem estar desatualizadas. Porque a estrada tá boa, o trânsito fluindo bem, a gente não teve problema nenhum. Não sentimos nenhum momento de insegurança, né? Foi super tranquilo. A gente tava... Eu tava um pouco densa, um pouquinho de medo. Mas olha, foi super tranquilo. Acho que vale muito mais a pena vir por aqui por Magento do que passar lá pela cidade do Rio. Que engraçado, algumas avaliações que eu vi lá no Google falavam que a estrada era cheia de buraco, era muito ruim. Sei lá, estranho. Eu acho que deve ser a avaliação antiga. Agora é 1h20, o Rio não fica com fome. O que a gente vai fazer? O que a gente vai parar, vou fazer uma boa coisa pra me ver? O que a gente faz? Se a gente para, faz um almoço aqui na estrada, faz um lanche, come alguma coisa, vamos ver o que a gente faz. Vamos comer. Porque faltam 4 horas pra chegar em casa. Você pode parar muito, você perde muito tempo, mas o próprio bate. Cada parada, pelo menos meia hora a gente perde, né? Nem que seja só pra parar, só pra ir no banheiro, beber uma água, você perde pelo menos meia hora. Agora se você para pra fazer um almoço, então vai uma hora. Beber a água? Não, mas você perde. Ah, porque o outro lado tem um pouquinho mais de trancos. Aqui é bonito Northern Cidade. É, digamos que está assim, eu não desculpa. Não, não desculpa. Aqui já é Duque de Caxias. Aqui vai para Pelofonso? Tomás. E Rio? A gente está começando a contornar o Rio Aqui do lado, assim, do lado esquerdo é o Rio de Janeiro A cidade do Rio A gente está passando por fora, né? Contornando Aqui tem uma saída para ir para Petrópolis e para o Rio E reto São Paulo Claro que é bom tomar cuidado e não passar a noite, né? Né? Planejar a estrada para passar aqui durante o dia É, eu não gosto de ir na estrada, mas em todo o viagem é só de dia Eu não sei em que estrada, né? Já conhece Já conhece, né? Já conhece Mas assim, eu não gosto de ir na estrada A gente tem que planejar a viagem para ter uma perigua A gente evita, né? Pegar a estrada à noite Tem esse tempo de posse de gasolina perto? Para isso é bom o iOverlander Ele mostra onde tem posto de gasolina Onde você pode pernoitar Bem legal Gostei do aplicativo Primeira vez que a gente usa ele mesmo, de verdade Nos vídeos anteriores eu mostrei os postos de gasolina que a gente dormiu E nos três que a gente dormiu, o Alícia reportaram realmente Agora que o trânsito deu uma parada No Waze está mostrando que tem um acidente Está tendo obra aqui na rodovia Ah, tem um carro virado ali, ó Foi um acidente mesmo Tem uns caminhões aqui de obra Talvez por causa da obra tenha acontecido um acidente Nossa, caramba, o que aconteceu com o carro? Tem um carro aqui, ó Está virado, né? Será que bate? Subiu o caminhão? Sei lá O caminhão parado no meio O que aconteceu? Teve um acidente aqui na rodovia Ai, está meio parado o trânsito Não sei o que aconteceu Olha o carro ali em cima do caminhão Virado Que estranho, né? Olha aqui É um carro 4x4 É uma caminhonete Nossa, feijo de ação Pelo jeito, acho que bateu mesmo, olha ali, ó Não, acho que bateu mesmo Nossa, o carro bateu no caminhão da obra Não é possível, gente Foi um pouco aqui, não vou falar de boca abaixo Pior, né? Polícia aqui tentando passar Ah, então foi o caminhão Acho que o caminhão ali, ó Bateu naquele carro Nossa Acho que agora liberou o trânsito Nossa, está um calor Meu Deus Muito quente O caminhão virou ali Nossa, foram dois acidentes nesse pedaço aqui Um deve ter provocado o outro Olha o que que deu A gente se queriu Nossa, foi o que que deu Nossa Olha o que legal Música 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 Agora ali na frente a gente já vai sair na Duttra E a Dutra a gente já está em casa, né? A Dutra já é bem familiar. Se você quiser tirar mais dois, vai para. Ah, para! Não faz isso comigo, não! Não judia, não judia! Não me tortura! E lá vem os pedágios. R$15,10. Caro esse, hein? Nossa, só pedágio caro hoje. Aqui a gente está passando pela Serra das Araras. A gente parou num posto aqui. Logo depois da Serra das Araras. Para a gente ir no banheiro e ver se come alguma coisa também. Para não perder muito tempo. Aqui é 56 o quilo do buffet. De ló, carne, suco, graviola. Aqui tem mais comida. A gente resolveu comer um lanche rápido aqui. Para não perder muito tempo. Se a gente fosse parar em algum lugar para fazer comida, ia demorar no lanche. A gente vai comer um lanche aqui. R$14,00 o lanche. É um pão com linguiça. Um pouquinho de graviola, R$4,00. É muito gostoso isso. Esse posto aqui. A gente parou ali no posto Catavento. Já é a segunda vez que a gente para nesse posto. Da outra vez que a gente foi para Porto Seguro, a gente parou aqui também. Nossa, olha a rodovia do outro lado. Está parado. Vamos ver esse pedaço da Dutra que está congestionado. Meia hora de congestionamento. Vamos ver como está lá para frente. Olha só. Paredão de caminhão. Acabou a água das nossas garrafinhas. O Paulo pegou o garrafão lá atrás. Vou encher as garrafinhas aqui. Enche a garrafinha e já coloca na geladeira. Beleza, hein? Vamos acampar aqui na estrada. Já que está parado mesmo? Já que está parado até uns 15 minutos sem andar na mata. Ainda bem que a gente parou lá para tomar um lanche, hein? Nossa, a gente estava perdido de fome. Não dá para entender o congestionamento. Estava tudo parado. De repente começou a andar. Não tem nada mais na frente parado. Olha isso. Coisa de doido. Trânsito parado aqui outra vez. Hoje a previsão era de chegar em casa com sete horas de viagem. Já foram quase nove. E ainda falta umas duas horas ainda. Estamos parados aqui na estrada. Literalmente parados. Os caminhões estão todos desligados aqui. A gente viu nas notícias na internet. Que perto ali de Pinda tombou uma carreta de combustível. E a Dutra ficou interditada. Então a gente está parado aqui. Daqui 500 metros tem um retorno que dá para passar por dentro de Roseira e Pinda. Mas a gente não consegue nem chegar nesse retorno de 500 metros. Agora vamos ver. O caminhoneiro acabou de passar aqui. Falou que vai andar um pouquinho ali. Vamos ver. Os dois metros. Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar nesse retorno. Porque a Dutra está parada. Agora a gente conseguiu sair aqui no retorno. Vamos ver se aqui está melhor. Porque a Dutra está realmente parada. A gente passou por dentro de Pinda. Agora a gente está saindo na Dutra outra vez. Mas olha do sentido contrário como que está o trânsito. Graças a Deus do nosso lado aqui está mais tranquilo. Agora a gente saiu da Dutra e pegou a Carvalho Pinto. Já estamos chegando em casa. Faltam só 36 quilômetros. Já que a gente chega em casa. Último pedágio de hoje. É o pedágio da Rodovia Carvalho Pinto. Graças a Deus. Nossa. Difícil galera. Difícil chegar em casa hoje. Ainda não? Muito difícil. A gente saiu de lá de Arraial do Cabo. Eram 10 horas da manhã. 10 horas, né? Foi 10 horas da manhã que a gente saiu. Agora são 9 e 15 da noite. E a gente está chegando em casa. Faltam 20 quilômetros para chegar em casa. Foi difícil. Mas estamos chegando. Sãos e Salmos. É isso que importa. Ai, esqueci de falar. A gente rodou 2.930 quilômetros. Ida e volta de Porto Seguro. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Vem acompanhar com a gente as nossas próximas aventuras. Um grande abraço. E até mais. Mas agora a gente chega em casa e tem um jantarzinho especial. Estamos pegando uma aventura. Começamos agora uma grande aventura. Quem aí está animado para a transformação do nosso motorhome? Por aqui já estamos a todo vapor. Se inscreve no canal e vem acompanhar com a gente. Um grande abraço e até mais.